Superstácio, Benem, vai! Minutos da sua atenção, filhão, mas já vai, 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 vai! Pum, pum, dois, Superstácio, Benem, vai! Aí, irmãos, cantamos nas pistas, só vilão, só voz ativa SNCH, só buzilada, São Paulo, Campinas, morrendo atrás dos bilhão Disposição, no objetivo, não gozou, só as garopeu, vamos cá Também envolvido, outra vida, outro pique, de All-Star, bombeta preta Tradição, até o final, sou os veteranos, a resistência aqui de Nice, tô no ar E se dá ou pode encostar, W de original, preta, bling, Gangstar Lá do leste, representa a DRR, é a voz, igual de sangue, vagabundo, disciplina até a morte Território violento e...